Bom, ela morreu. Como você tá? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não machucou o Joe. Seria sido bem pesado a fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Não ligo se foi ela que usou o taco ou não. Saquei. Bora achar algum lugar pra ficar? Dar uma olhada nas coisas dali? Claro. Como mais pra dentro da cidade? Encontrar um prédio pra gente ficar? Merda. Se abaixa. Como a gente vai sair daqui? Comigo. Fogo. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Eu vou sair daqui. Por quê? Não vai sair daqui. Vamos lá. Ah, ela tá com o facão. Se liga, logo abaixo. Ali, vamos! Ah, ela tá com o dedo. 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 Beleza. Vai servir por hora. Vamo nessa. Posso começar? Esporos à frente. Máscara. Tá. Tá. A gente não pode parar. Tomara que dê pra passar. Quase pegaram a gente. Eu sei. Ellie. Puta merda. E aí? Elas são cicatrizes ou intrusas? Você tá surdo? Eu acabo de falar. Cuidado. Pra que isso? Os cicatrizes massacaram por uma equipe toda. Era melhor só deixar elas aqui que os infectados comerem. Não. Mataram o Mike. Eu preciso dar um troco. Parece que mataram o Jordan também. Ah, puta merda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, deixaram ele os ariscos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos. Você tá bem? Tô. Valeu. Gata, tô bem. É, bora sair daqui. Você ouviu do que chamaram? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais. E estriparam aqueles lobos. Essa cidade é toda de psicopatas da porra. Não me diga. Tchau. 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 Que porra. Meu Deus. Você já viu coisa parecida com isso? Baiacus tem esporos ácidos. Mas pelo som não parece um baiacu. Seja lá que porra estejam enfrentando, melhor deixar se matarem. Concordo. Tem outra escada ali. Ok. Como a gente chega nela? Ok. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?